Olá, pessoal. Então, nessa lista 8, a gente vai falar um pouquinho sobre Fontours, Foldables, Traversables, Applicatives, né? Então, como sempre, caso vocês tenham dúvida, mais tarde, vocês podem ir até o Discord e fazer a pergunta. Eu já fiz aqui o clone do repositório da tarefa. Ao lado direito, a gente tem enunciado, ao lado esquerdo, o código que foi recebido por vocês, né? Então, vocês fazem o clone, né? Então, como sempre, tem aquela parte dos resumos e tal. E vamos seguir aqui, passo a passo, o que o enunciado diz pra gente, né? Primeira parte do enunciado, ele fala sobre esse tipo muda a lista, né? Esse tipo muda a lista é um tipo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Vamos esquecer um pouquinho esse nome que eu selecionei aqui, por enquanto, e vamos deixar a nossa atenção, vamos colocar a nossa atenção só no tipo do valor que esse muda a lista guarda. Então, esse tipo muda a lista de A, né? O tipo paramétrico, ele vai receber, pra criar um tipo desse muda a lista, uma função. Essa seta aqui está indicando, é uma função que recebe como entrada uma lista de inteiros e devolve, dava uma lista de inteiros, um par, onde o primeiro elemento é uma lista de inteiros e o segundo elemento é um valor do tipo A, né? Que é o tipo paramétrico ali do nosso muda a lista. E uma outra coisa aqui que a gente talvez não tenha usado tanto até agora, que é você dar um nome pra cada um dos componentes de um valor. Então, esse run muda a lista, eu dei um nome pra esse valor aqui. Então, antes a gente fazia coisas assim, né? NewType, Data é a mesma coisa, né? Nesse caso você só tem um construtor é a mesma coisa. Então, NewType, por exemplo, o tipo X de A, a gente simplesmente falava, ah, X de A é um inteiro, um float e um A, por exemplo. Bom, aqui eles são data, né? Porque eu contei mais de um construtor. E aí a gente tem que dar um nome pro construtor, né? Vamos dizer assim, um cria X, por exemplo. Então, o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando que o tipo X, ele tem três valores ali dentro. Um inteiro, um float e um outro, tipo A, o tipo parametrizado aqui. Aqui a gente não deu nome em nenhum desses tipos. A gente poderia dar nome. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, isso aqui fosse uma pessoa. Poderia ter aqui, cria pessoa, como sendo o construtor, né? E ela poderia ter, por exemplo, umidade, que seria um inteiro, saldo, saldo bancário da pessoa, sei lá, um float, e qualquer outra informação, sei lá, extras, que é do tipo A, né? O que a gente tá fazendo aqui no NewType é exatamente a mesma coisa. A diferença é que o tipo de cada um dos componentes desse valor, aqui é inteiro, é float, aqui é um A, aqui é uma função. É uma função que dá uma lista de inteiros, devolve um par, onde o primeiro elemento é uma lista, e o segundo é o tipo A, que é o tipo paramétrico, né? Então, só isso que eu tô dizendo aqui. E ele fala um pouco sobre o comportamento, né? Dessa, desse run da lista. Então, o comportamento desse cara varia com o A, né? Dependendo do que a gente fazer, e vai ficar mais claro daqui a pouco nos exercícios, o comportamento pode variar um pouquinho. Então, aí o próprio enunciado dá um exemplo do desempilha. Como é que você faz para implementar uma pilha, né? Então, você vai ter a função de empilhar e a função de desempilhar, usando essa ideia do mundo da lista. Ele já dá aqui a implementação pra gente. Eu vou copiar essa implementação e substituir essa implementação que tá aqui dada, né? Mas tá dada só com define. Então, eu já vou substituir. Olha só que interessante como ele funciona. Essa função de desempilha, ela vai devolver um muda lista de inteiro. O tipo paramétrico aqui é inteiro. O que isso significa? Significa que quando eu rodar o run muda lista, que é uma função que está dentro do meu tipo de dados, passando uma lista com parâmetro, ele vai me devolver com uma resposta, uma outra lista e um inteiro. Porque o tipo aqui é inteiro. Só que eu quero desempilhar, né? Então, se eu tenho uma lista ligada, como é que eu faço pra desempilhar? Se a gente tira a cabeça da lista e devolve a lista com o que eu desempilhei e o resto da lista que ficou sem a cabeça apilha com aquele valor desempilhado. E é o que ele faz aqui. Então, ele devolve um muda lista. Esse muda lista tem que contê dentro uma função, né? Então, a gente tem aqui uma função lambda que recebe como parâmetro uma lista e eu já faço o pattern match aqui pra ser uma lista cuja cabeça é x e a cauda é xs. E eu devolvo como resposta um par assim como está escrito aqui, né? Devolvo um par onde a lista que sobrou é o tail da lista e o xs e o valor que eu vou devolver é um x que é a cabeça da lista. Então, com isso eu desempilei. E aí, com isso como é que você usa um negócio desse? Bom, pra usar um negócio desse o próprio enunciado já nos dá uma dica, né? Então, deixa eu ligar aqui as lentes eu posso fazer o seguinte run muda a lista de desempilha de, por exemplo de uma pilha que fica sendo uma repressão de uma lista de 1 até 3, né? Então, se eu mandar rodar esse cara aqui ele dá como resposta um par onde o primeiro elemento desse par é o que sobrou da minha pilha depois de desempilhar que é o 2 e o 3 e o valor desempilhado que é 1, né? E aí, não era de não é de se espantar que agora o primeiro exercício da lista pede pra gente implementar uma função de empilha, né? E tá aqui o tipo da empilha O tipo da empilha ele é um pouco diferente porque ao invés de devolver um inteiro aqui, né? Como esse é o caso do desempilha então, se eu estou desempilhando algo eu quero como resposta a lista como ficou depois de desempilhar que o valor foi desempilhado no caso do empilha eu recebo como parâmetro o valor que vai ser empilhado é... mas eu não estou interessado no valor que vai ser empilhado porque eu mesmo passei com parâmetro, né? Então, não existe um valor de retorno que eu me interesse que seja interessante toda vez que isso acontecer quando a gente tem um tipo de retorno que é monótono ou seja, desinteressante chato, que eu não tenho interesse a gente usa abre e fecha parênteses isso aqui é lido como unit unit é um tipo monótono toda vez que você quiser dar um retorno que não serve para nada mas ser obrigado a ter um retorno você usa unit ele é semelhante não exatamente igual mas ele é semelhante ao tipo void por exemplo que você tem em c, em c++ em java que é quando você declara uma função e você quer você não vai devolver nada você declara a função com o tipo de retorno void então como é que a gente faz para fazer o empilhar nessa situação? bom, vamos nos basear na implementação do desempilha então eu tenho que devolver um moda lista porque está aqui o tipo o moda lista dentro dele tem uma função que eu vou aproveitar como uma função lambda e essa função vai fazer o que? dado uma lista de valores vou chamar aqui de xs então aqui o tipo do moda lista dado uma lista de valores eu quero devolver uma nova lista de valores uma nova pilha no nosso caso e um valor de resposta para a operação um novo a nova lista que representa a pilha é a lista que eu já tinha antes com o x colocado na cabeça ou seja eu empilhei o x qual que é o valor de retorno? bom, o valor de retorno é o unit eu não estou interessado no valor de retorno então está aqui implementado então vamos ver se isso aqui funciona de novo a gente pode pegar os exemplos do próprio enunciado então vamos mudar a lista de empilha por exemplo eu quero empilhar 42 numa pilha que está vazia então a hora que eu rodar esse cara aqui ele deu um errinho aqui deixa eu ver o que ele está falando eu esqueci de salvar deixa eu ver se eu fiz mesmo ah não o que está acontecendo aqui é outra coisa esqueci de colocar parênteses aqui pronto agora sim então vou dar a lente aqui vai lá como resposta eu tive uma pilha que contém 42 lá dentro e o valor da operação é única não me interessa porque é um valor que me interessa muita coisa e se eu quiser empilhar isso aqui numa pilha que já tem algumas coisas por exemplo eu já tenho 10 20 30 lá dentro se eu quiser empilhar então mesma coisa vamos rodar esse cara aqui ele vai devolver entre 42 10 20 30 legal né então com isso a gente já tem a implementação do primeiro exercício que era o empilha basicamente a gente tinha só que olhar a implementação do empilha e fazer o contrário ao invés de tirar a cabeça a gente põe a cabeça nenhum segredo aqui aí o próximo exercício ele fala o seguinte implemente uma instância de functor para a mão da lista note que como esse tipo de dado armazena uma função a instância de functor deve gerar uma nova função então o que ele está dizendo é quanto a gente vamos escrever um functor acho que é mais fácil explicar então instance functor de mudar a lista where opa e aí a implementação do functor exige que a gente dê uma implementação de fmap então um fmap de um muda lista vou chamar aqui de muda lista e aqui eu tenho que colocar uma nova definição se você for olhar o tipo do fmap o tipo do fmap recebe uma função que devolve recebe uma função recebe o functor que eu estou trabalhando que no caso é muda lista e ele devolve como resposta um muda lista também então a gente já sabe que parte da implementação é devolver um muda lista e um muda lista dentro de uma função então aqui eu vou ter uma função que eu vou receber de novo uma lista com uma entrada então recebe aqui um chamado xs e vai devolver alguma coisa aqui eu ainda não sei o que quer vou deixar aqui desse jeito vamos olhar um pouco mais o denunciado como ele quer que esse cara se comporte então olha só se eu fizer um fmap de 100 vezes multiplicar por 100 o desempilha e eu fizer o ram muda lista de 100 vezes desempilha eu quero que apenas o valor de resposta do desempilha esteja com a função vezes 100 aplicada o resto da minha pilha continua intocado então eu desempilhei 4, 5, 6 então eu desempilei o que eu desempilei eu dei o 4 o resto da minha pilha continua igual que é o 5, 6 que está aqui então a gente tem que replicar esse comportamento como que a gente vai fazer isso bom talvez o jeito mais fácil de fazer é isso bom a gente tem uma lista nova aqui a gente quer trabalhar com ela então eu vou pegar vou fazer um run muda a lista da lista que eu tenho para trabalhar e e a ml aqui né que é o eu muda a lista então run muda a lista com que valor né que valor que eu vou passar para rodar isso aqui vai me devolver uma função que espera uma lista de inteiros e devolve um par ali né eu tenho esse valor aqui xs então run muda a lista ml xs o retorno disso é um par então deixa eu criar uma variável aqui que é esse par é o novo xs então vou chamar de xs 1 aqui um valor que é o valor de retorno né da da aplicação dessa função e o que que eu faço com isso bom agora eu tenho uma nova lista atualizada né do que sobrou após a operação e novo valor segundo o denunciado a gente só quer aplicar a função em cima do valor a gente quer aqui f de v né só que o nosso retorno aqui tem que ser um par né o que que eu vou colocar como lista é o xs 1 xs 1 f de v legal temos a nossa implementação aqui do functor da lista dá pra melhorar um pouco esse cara dá né vamos notar o seguinte aqui esse cara é um muda a lista então vou escrever isso aqui um pouquinho diferente muda a lista e eu tenho aqui a função vou achar aqui de r né que é o do run muda a lista então ao invés de eu chamar run muda a lista em cima do cara que era ml eu posso fazer simplesmente r aqui né é a mesma coisa ao invés de pegar essa função chamando essa função eu pego usando o pattern match então com isso eu já simplifiquei um pouquinho aqui a minha expressão e aí tem uma outra coisa que eu posso usar que é um comportamento no functor de pares olha só isso aqui então se eu fizer fmap de por exemplo multiplica por 2 de um par 3 e 5 então se eu avaliar esse cara aqui ele vai me devolver 3 e 10 então ele multiplicou o 5 por 2 e devolveu 10 se você é vezes 7 por exemplo eu avaliar eu vou ver lá 3 e 35 então o fmap para um par para uma dupla com dois elementos o fmap para um par ele pega a função que ele recebeu como parâmetro e aplica no segundo elemento daquele par então a gente consegue simplificar um pouquinho mais essa expressão aqui tem a gente notar o seguinte então eu vou comentar esse cara aqui e vou reescrever então eu quero fazer r xs isso vai me devolver um par porque o r é essa função da lista então estou passando xs que é uma lista inteira vai devolver um par que é uma lista inteira e um a e eu quero agora aplicar o f no segundo elemento mas a gente acabou de ver que o fmap faz isso para a gente então basicamente o que eu posso fazer aqui é fmap de f em r de xs então a nossa implementação do functor para o mundo da lista é essa aqui né é bom será que isso está correto né será que isso está fazendo o que a gente espera bom a gente pode pegar esses exemplos que estão anunciados eu vou pegar aqui o exemplo aqui que é o primeiro isso aqui eu vou colocar um in para poder colocar na mesma linha então defina a variável 100 vezes desempilha que é fmap de vezes 100 e desempilha no contexto no contexto que eu quero que esse cara no escopo que ele quer eu quero que ele rode é esse cara aqui prom muda a lista 100 vezes desempilha então se eu avaliar esse cara aqui ele tem que me devolver 5, 6, 400 para que eu rodei deu 5, 6 e 400 né então é exatamente o que eu queria ah eu posso fazer isso usando outras coisas tem outros exemplos aqui se você quiser para rodar você vai ver como funciona então temos uma implementação aqui de fontura para o muda a lista uma coisa interessante para você estudar se você estiver batendo cabeça com os tipos você entender e tentar implementar para poder entender por que que o fmap de um par de uma dupla com dois elementos ele só aplica no segundo elemento e não aplica nos dois ou não aplica só no primeiro por que que essa implementação ela tem que ser desse jeito tente implementar um functor para pares que aplique nos dois ou que aplique em um só isso esclarece um pouco mais por enquanto aqui no nosso caso basta saber que o fmap legal feito isso vamos para o terceiro exercício implemente uma instância de applicative para mudar lista então lembrando o que que é uma instância de applicative applicative functor é o nome completo então a gente tem mudar lista que já é um functor e a gente quer uma instância de applicative ou seja a gente quer que se a gente tiver uma função aplicada ou parcialmente aplicada dentro de um de um mudar lista e eu usar isso para aplicar essa função dentro de um outro mudar lista então basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte instância applicative para mudar lista where e aí o applicative ele exige que a gente implemente duas funções a primeira é a pure e a segunda é a função apply que é escrita desse jeito desse jeito aqui a pure pega um valor e coloca dentro de um contexto qual que é o contexto no nosso caso é o mudar lista então se eu tiver um valor puro x e eu quiser colocar dentro de um contexto basicamente o contexto é o mudar lista dentro do mudar lista eu sou obrigado a ter uma função porque o tipo define que é uma função essa função recebe uma lista o trabalho de xs e ela vai devolver um valor dentro do contexto o valor é o x já foi dado deixa eu até colocar uma outra letra para não ter confusão x e xs para não achar que tem alguma relação não tem então tem um valor aqui dentro do contexto v só que eu preciso o primeiro valor desse par qual que é o primeiro valor desse par é uma lista de onde vai vir essa lista é o parâmetro da própria função que é xs então xs e v pronto o pure está implementado agora a gente precisa aplicar fazer o apply precisa fazer o apply então do lado de cá a gente vai ter uma função dentro do aplicativo por isso que eu vou chamar aqui f de a uma função que está dentro do aplicativo e do lado direito aqui a gente vai ter um valor o qual a gente vai usar para aplicar na função vamos chamar aqui de v de a tá então a gente precisa fazer isso se a gente olhar o tipo desse cara aqui vou colocar um define aqui para as coisas compilarem então se a gente abrir aqui jogar ci e perguntar o tipo dessa função aqui o apply que a gente está aqui fazer olha só o que ele fala para a gente olha dado que f é um aplicativo eu vou receber um aplicativo com uma função que vai de a em b beleza eu tenho um aplicativo aqui que é o muda a lista que vai de a em b aliás vou copiar isso para lá e a gente vai substituindo para as coisas ficarem um pouco mais claras essa é sempre uma boa prática quando você está tentando entender como as coisas funcionam então aqui ele vai receber um aplicativo e no nosso caso o aplicativo que a gente está definindo é o próprio muda a lista então muda a lista aqui é muda a lista e aqui também muda a lista eu vou receber um muda a lista que contém uma função que vai de a para b um outro muda a lista que tem um valor a e a bate com o valor que essa função quer receber então perfeito e eu devolvo um muda a lista que contém b que é na verdade a aplicação dessa função a este a devolve um b que é o b que eu vou responder aqui então o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente montar esse quebra-cabeça só encaixar as peças para que ele funcione bom como o retorno é um muda a lista está ali nos tipos então muda a lista e muda a lista devolve uma função que recebe uma lista vou chamar de lista 0 aqui que é a primeira lista que a gente vai trabalhar essa primeira lista 0 o que eu vou fazer com ela bom primeiro eu tenho que pegar essa função que está aqui dentro e trabalhar com essa lista 0 ali então o que eu vou fazer é um run mudar a lista de no meu f de a em cima da lista 0 isso aqui vai devolver um par o que esse par vai ter a nova lista eu vou chamar de lista 1 que pode ser que ela tenha sido atualizada não sei qual que é a operação que fa faz então tem que guardar a lista mas ela também vai me voltar um valor que valor que ele vai voltar bom pela interpretação das coisas aqui dos tipos f de a o valor que ela devolve é uma função de a para b então vou colocar aqui uma função f para declarar um cara aqui no meio do meu código eu uso o let então eu declarei esse cara aqui o próximo ponto agora é dado que eu já tenho agora a função que eu quero aplicar eu tenho que pegar o valor que eu quero aplicar o valor que eu quero aplicar é este cara aqui é este a então eu tenho que dar um jeito de tirar esse valor de a de dentro do mundo da lista como é que eu faço para tirar o valor de dentro de a é o próprio run da lista que a gente está trabalhando então de novo run da lista aí eu tenho que pegar né do vou mudar a lista do do VA que é o contém o valor que eu quero pegar então eu ando muda a lista do VA aplicado a qual lista bom a lista aqui já está modificada do contexto anterior de L1 isso aqui também vai me botar uma lista nova modificada e um valor que é o valor que estava dentro daquele cara então repetindo esse passo que eu fiz eu tenho uma função que está dentro do mundo da lista e eu tenho um valor que está dentro do mundo da lista eu quero pegar arrancar essa função do mundo da lista arrancar esse valor do outro mundo da lista aplicar a função e devolver tudo dentro do mundo da lista então o primeiro passo run da lista FA em L0 arranquei a função e eu tenho um novo contexto run da lista do VA L1 que é o novo contexto tem o novo contexto e o valor e agora basta devolver como resposta disso tudo o novo contexto que foi criado que é o L2 e a função F aplicada a valor V então pronto temos aqui a nossa instância de aplicativo será que ela está correta bom a gente pode tentar usar esses exemplos aqui do denunciado então vamos pegar esse cara aqui acho que eu não copiei então in isso aqui que a gente quer rodar então vamos dar uma olhada no que isso está dizendo o que eu estou dizendo é pode mudar a lista falando soma os primeiros o que é o soma os primeiros é um fmap de soma de desempilha então soma com desempilha é uma função que está aplicada parcialmente eu quero aplicar isso no resultado do desempilha ou seja pega o primeiro cara que desempilha e soma com o segundo cara que desempilha são os dois primeiros elementos e como resposta eu quero essa soma mas eu quero ainda o contexto que sobrou ou seja eu quero que o que sobrou é o 40 e 80 são os números que não foram usados da lista na hora que eu rodar esse cara aqui está lá 40 e 80 não foram usados continua o método da lista no contexto e o resultado da minha execução é esse 30 aqui tá bom há alguma coisa que a gente pode fazer para mudar essa implementação aqui a gente pode simplificar um pouquinho por exemplo aqui de novo esses caras aqui a gente sabe que é um mudar lista então a gente pode fazer um pattern matching então a gente pode fazer o seguinte ó muda a lista fa muda a lista va e ao invés de pegar esses valores que estava pegando o chão na função a gente chama fa e va né é a mesma coisa então a gente poderia fazer isso aqui é daria para aplicar aquele mesmo truquezinho do fmap que a gente fez no anterior aqui porque só que aplicar f ao segundo elemento a gente poderia fazer fmap de f e va l1 né e diminuir uma linha aqui né mas acho que aí desse jeito fica mais claro então não vou mexer mais nisso tá o que mais dá para melhorar ele está falando aqui é uma sugestão para usar um negócio que se chama triple section triple section não é do rascal padrão mas é uma extensão então se eu pedir para ele adicionar essa extensão aqui e eu for aqui no início do arquivo olha só ele colocou aqui olha language double sections isso permite que eu faça o seguinte lembra quando a gente falou sobre aplicação parcial de funções como por exemplo a gente pode fazer isso aqui é formar uma função que soma 5 por exemplo então eu tenho uma função que soma 5 eu posso aplicar isso a 3 por exemplo que é a hora que eu avaliar o resultado 8 eu posso fazer a mesma coisa com o vírgula vírgula ele é encarado com uma função que constrói pares ao invés de fazer isso xsv simplesmente definir uma lambda que faz xsv eu posso sumir com esse cara aqui e simplesmente fazer isso aqui eu estou fazendo uma aplicação parcial uma seção assim como eu fiz com o soma aqui a mesma coisa ele até fala você não precisa mais do citrão vou deixar só assim então tem aqui uma versão um pouquinho mais organizada do mundo da lista beleza ok então vamos agora para o próximo exercício implemente uma função desempilha vários e recebe um inteiro representando quantos elementos devem ser desempilhados na lista e retornos na ordem que foram desempilhados esse cara aqui a gente pode fazer de diversas maneiras a gente pode dar um rodar um da lista pegar a lista inteira desempilhar e criar uma da lista para retornar mas de um jeito que a gente gostaria que vocês fizessem o que a gente gostaria que vocês olhassem é a classe de tipos traversable opa faltou aqui um a classe de tipos traversable ela tem duas pelo menos duas funções as outras são interessantes também mas duas são as coisas que nos interessam para essa para essa lista de exercícios a primeira é o traverse e a segunda é o sequence A o sequence A o sequence I sequenciamento de operações com aplicativos tem também um outro sequence aqui que é para sequenciamento de operações são monadas a gente vai ver mais para frente mas a gente está interessado aqui é o sequence I olha só que interessante os tipos dessa função dado um T o que é o T? o T é um cara que é um fontor e que é um foldable por exemplo uma lista então por exemplo dado uma lista de aplicativos esse F é um F aplicativo então dado uma lista de aplicativos no nosso caso pode muito bem ser uma lista de modalistas porque a gente está querendo desempilhar vários então pode ser uma sequência de desempilhas eu vou devolver um modalista e devolve a lista daquilo lá que está ali dentro a lista do que foi feito ali dentro e é justamente o que a gente quer a gente quer uma lista do que está ali dentro então se eu fizer um desempilha o tipo de um desempilha aqui em cima é o modalista de inteiro eu quero como resposta o modalista de listas de inteiros e eu quero fazer isso N vezes então olha só o que eu vou fazer a gente já tinha visto a função replicate né então o replicate recebe um inteiro no nosso caso aqui N e um valor no nosso caso a desempilha e ela devolve como resposta uma lista com esse valor repetido N vezes ok então agora eu tenho uma lista de desempilhas o que é desempilha muda a lista de inteiro então eu tenho aqui uma lista de muda a lista que devolve inteiro e agora eu quero muda a lista que devolve uma lista de inteiro nós vamos aplicar o sequence A em cima desse cara então sequence A sequence A duplicate N desempilha tá feito né tá feito esse exercício será que ele faz o que a gente quer então vamos vamos pegar aqui de novo o exemplo que ele dá aqui se eu rodar esse cara aqui e devolve 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 que era o que a gente queria né então voltando aqui o que que esse cara está fazendo isso aqui é uma lista de desempilha de N vezes tá isso aqui não é diferente de eu ter escrito isso aqui se fosse na mão nesse nosso parâmetro desempilha 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 sem parar né N vezes né sem parar não N vezes e aí eu faço um sequence A sequence A o que que ele faz ele recebe uma uma lista né de muda a lista de inteiro muda a lista esse aqui é do tipo muda a lista de inteiro esse aqui muda a lista de inteiro esse aqui muda a lista de inteiro ele devolve pra mim muda a lista de lista de inteiro né então muda a lista de lista de inteiro que a gente queria beleza tá implementado ainda dá pra melhorar um pouquinho qual que é a melhor aqui sequenciae seguido de replicate é tão comum é tão comum que ele até sugere pra gente usar o replicate M né então a gente pode usar esse cara aqui ele tá reclamando que não tá no escopo então eu vou importar é opa pronto faltou o import então como é que ficar o import aqui a gente tem aqui o import control monad e é onde tá o replicate M o replicate M ele é tão comum que a gente acaba usando bastante né então basicamente isso aqui é a mesma coisa do que a gente tinha feito antes que é é frequency então aplique em sequencia o que essa série de ações qual que é a série de ações que eu quero que aplique em sequencia é uma lista de tamanho N de desempilhar né é só isso tá ok então desempilha vários é implementado se eu rodar a escaneira de novo aqui o resultado não muda né pronto se eu botar alguma coisa aqui rola aqui só pra ficar diferente pra gente ver que tá rodando não está por algum motivo né é bom tá escrito errado desempilha vários pronto né então tá lá o que a gente queria empilha vários de 4 1, 2, 3, 4 tá aqui e o contexto que sobrou da lista esse primeiro elemento aqui beleza bom agora a gente tem o caso contrário né o empilha vários o empilha vários ele vai dar uma lista de inteiros e aí a gente quer uma ação né uma ação de muda a lista e passa isso né que empilha vários caras em sequência né dentro do contexto então vamos começar né o retorno desse cara aqui obviamente é um muda a lista né e obviamente ele tem como retorno aqui uma função porque ele tem que ter uma função o que que eu faço o que que eu faço com esse cara bom eu poderia fazer uma versão eventualmente uma versão recursiva aqui né pra ir tratando isso na mão tal então eu pego o primeiro elemento desse empilho aí eu rodo a lista eu chamo recursivamente mas tem um jeito mais fácil e volta pro nosso cara traversable que a gente tava falando antes o traversable tem uma função que é o traverse e faz o seguinte como é que o traverse funciona ele recebe uma função que vai de a pra um f de b o que que é o f o f é o aplicativo então dado um a ele devolve um f de b recebe um foldable e um funter que tem vários as então tá aqui ó os vários as estão aqui o cara que vai pegar um a e colocar em f de b é o empilha né que a gente já criou o f de b é o muda lista de b né então é o empilha que a gente já criou e ele vai devolver pra gente como resposta o muda lista com uma lista de b's a gente não quer como resposta bem uma lista de b's mas a gente chega lá daqui a pouco a gente chega lá vamos fazer a nossa primeira implementação usando o traverse então o que eu vou fazer é o seguinte traverse empilha né ou seja pega essa no nosso caso é uma lista de inteiros né pega essa lista de inteiros e vai elemento a elemento aplicando empilha o resultado você empilha com o próximo o resultado você empilha com o próximo o resultado você empilha com o próximo dns isso aqui vai nos dar como resposta através da empilha de ns é o tipo lista né porque aqui é o f a gente tá trabalhando é uma lista de t de b é uma lista de t de b o que que é o t de b? é o retorno do empilha qual que era o retorno do empilha? era o unit lembra? então se você olhar o empilha retorno é o unit então ele tá devolvendo pra gente uma lista isso aqui tá devolvendo uma lista cheia de unit uma atrás da outra assim uma lista de unit uma atrás da outra não é o que a gente quer né não é o que a gente quer a gente só quer uma lista de unit como é que a gente pode fazer pra resolver isso? bom a primeira coisa que a gente pode fazer é usar um fmap de const de unit em cima desse cara bom o que que tá acontecendo aqui agora? o traverse tá mudando pra gente uma muda a lista então o traverse deixa eu quebrar em várias linhas e depois a gente junta é vamos chamar esse cara aqui passo 1 o passo 1 o tipo do passo 1 é o seguinte passo 1 é do tipo muda a lista de lista de unit só que eu não quero isso né eu quero como resposta então vou criar o passo 2 aqui quero como resposta isso aqui muda a lista de unit bom como é que eu faço pra colocar um valor dentro do contexto? a gente pode usar o fmap então fmap const por exemplo esse cara aqui em cima do que o resultado do passo 1 a gente já implementou o fmap a gente sabe o que fazer isso basicamente ele vai aplicar essa função aqui dentro do valor desse cara o valor desse cara é uma lista de unit o resultado da função const é uma constante que é um unit então o tipo de retorno desse cara é esse aqui muda a lista de unit e aí eu posso simplesmente devolver isso aqui como resposta da minha função tá o inf ficou dentro do comentário né o inf ficou dentro do comentário aqui beleza ainda tá meio feio né vamos juntar tudo agora pra as coisas ficarem mais fáceis de entender então vou colocar tudo numa linha só aqui em cima e a gente vai melhorar então vou pegar esse cara aqui fmap de const aplicado a isso aqui então é a mesma coisa que eu tinha antes tudo agora uma linha só é aí a gente pode usar inclusive o que o nosso ambiente tá dando de dicas pra gente se a gente vier aqui em cima ele vai falar olha por que que você não usa a versão infixa do fmap né e ele tem duas dicas aqui que são um pouco conflitantes se eu usar essa primeira versão do fmap em fixo eu não posso usar essa segunda então vou fazer as duas pra ver como é que fica então primeiro eu posso fazer isso aqui né vamos usar o fmap em fixo então eu tiro esse fmap daqui fica assim e fica assim né essa é a primeira dica já ficou um pouquinho menor né a segunda dica que ele dá é usar essa função void né ou essa outra aqui que é um fmap que eu descarto o valor né e aí eu sempre faço assim ó mas ainda não é exatamente o que a gente queria uma outra dica que ele dá que a gente poderia fazer é usar o void e aí fica desse jeito void ou seja pouco importa o que tá lá dentro não tão me importando faz um fmap de const de unit igual a gente tinha feito em cima do que tinha aqui dentro é mas existe agora ele percebe né e existe um caso que eu traverse underscore que faz justamente o que a gente quer e traverse underscore ele ignora os resultados underscore sempre que a gente quer ignorar um resultado a gente usa underscore né traverse underscore ele ignora os resultados da aplicação a gente devolve um unit ele já faz o que a gente quer e aí a gente pode fazer ainda mais uma melhoria que ele já tá falando aqui que é uma redução eta que é basicamente tirar esse ns daqui e colocar aqui então pronto tá implementado limpia várias né será que esse cara funciona conforme o enunciado gostaria né então se eu vier no enunciado aqui pegar esse trecho de código aqui tentar rodar de novo acho que eu não copiei pronto é eu sei se eu tentar rodar esse cara aqui tá lá então empilha várias ele empilhou 10, 20, 30 mas na ordem que eles chegaram né então empilhou 10 depois empilhou 20 depois empilhou 30 então 30 tá no topo da lista seguido do 20 e do 10 seguido do que já estava na pilha antes ok então com isso a gente acaba essa lista qual que era o ponto pra vocês lembrarem dessa lista nas classes de tipos primeiro aplicative né onde você tem uma função que tá dentro de um contexto que você pode ir aplicando ela parcialmente até chegar no valor final né então você tem um aplicative e o traversable traversable é quando você tem uma sequência de ações que você quer utilizar né em cima de um contexto por exemplo aqui que é um modalista então quando você tem uma sequência de ações que você quer aplicar você pode usar o traversable pra fazer o sequenciamento né o sequenciei né que a gente no final trocou por um replicate m aqui né e o traverse e dado uma lista de operações que você quer fazer né você percorre mais essa lista aplicando aquela alteração pra cada um dos elementos da lista dentro de um contexto legal então o que a gente fica por aqui pra essa lista na próxima semana a gente corrige a lista 8 né a lista 8 usa esses conceitos também então é interessante que vocês estejam craques tiverem dúvidas perguntem no discord e não deixem passar até a próxima